Passei a vida toda tentando ser o que as pessoas queriam que eu fosse. Mas eu descobri uma coisa muito importante. Padre, eu não tenho maldição nenhuma. Calma, Clarice. Eu sou a mula. E a mula sou eu. Calma. Você precisa se acalmar. Calma. Calma. Senhoras e senhores, mais alguns minutos e vocês conheceram a camisa de verdade. Isso é o nosso. Luna! Pai! Filha! Você tá bem, meu amor? Mãe. O que fizeram com você? Nada, pai, tô bem. Vem, vamos embora daqui, vai. Que lindo é o reencontro de uma família. Um pai tão protetor. Pai! Pai! Cuidado!